Hoje é dia de uma camisa, três looks. E o meu objetivo é mostrar o quanto essa camisa Lunender é versátil e atende a todas as minhas necessidades da semana. Vem comigo. Negativo. A camisa é um coringa. Na verdade, ela fica com a cara que a gente quiser. Ainda mais as camisas da Lunender, que foram realmente pensadas para serem usadas em todas as ocasiões. Hum, essa camisa azul ficou muito elegante com essa calça off da Lunender. Bom salto e bons acessórios. Olha, vai dar reunião ao jantar com muita facilidade. Nossa, que incrível, Carol. É impressionante como essa camisa fica completamente diferente combinada com shorts. Gostei. Uma produção bem casual, bem despojada, perfeita para as férias, de repente, para uma tarde de sábado. Olha, com calça jeans rasgadinha e tênis. Uau, amei. Quem diria que uma camisa poderia ser tão versátil? Não, não, não. Não, não.